Olha quem deu o ar da graça essa manhã, gente. Olha isso. Essa daqui, não sei se vocês conhecem, essa daqui é a Mariles Selvagem. É a Mariles lá da roça. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. E tá vindo aqui, olha, mais botões, olha, pra abrir. Ela tá linda, linda. Eu tenho dela da vermelha aqui no meu quintal também. Olha, mais botões. Olha aqui. Gente, é de uma cor, de uma beleza. Olha, muito, muito linda. Aqui tem vários pezinhos aqui no meio. Eu tenho alguns também que estão lá naquele canto, olha. Vou mostrar pra vocês. Essa muda ali, gente, eu peguei na roça. E lá tem muito da vermelha. Aqui que ficam as vermelhas, olha. Eu não sei se elas vão conseguir soltar botões, né? Não sei se elas vão dar flor esse ano. Porque elas estão todas nesse cantinho aí. E eu coloquei meu chifre de viado aqui. Então, gente, eu não sei se eu coloquei em cima. Porque elas, do nada, surgem mudas por debaixo das pedras, olha. Elas estão debaixo dessa pedra aí. Aqui no cantinho também tem mais. Aqui fica aquele meu tronquinho, gente, olha. Que eu fiz aí com as orquídeas, olha. Tá vendo? E tá ali, olha. Coloquei assim umas suculentas no meio. E tão lindo, lindo. Olha o outro tronco. Essa planta aqui, olha. Eu não sei. Eu achei aí no meio das matas aí. Que vem no meio desses troncos. Olha. Então, gente, eu tô esperando agora pra ver se sai a flor vermelha. Vou ver, né? Deixa eu mostrar pra vocês os vasos que eu comprei, gente. Olha. Eu comecei até a fazer o replante. Eu coloquei até aqui, olha. Pra fazer a drenagem, o isopor. E olha, eu plantei essa daqui. Que eu não sei o nome dela. Eu fiz o replante. E essa, gente, olha que gracinha. Olha que lindo, gente. Eu não sei se é uma carinha de gato ou uma onça. Tá lindo, lindo. Aí eu replantei essa. Aí essas aqui também eu fiz o replante. Olha. Todas, todas lindas. Olha a lovely, gente. Que coisa mais chique. Olha. Já tá aqui, olha. Florindo, as calanchões. Olha que linda, gente. Olha. Que tom, gente. Que coisa mais linda. Custou pra vir a floração, porque aqui tá sombra, né? Então, agora já tá vindo bastante floração. Olha isso, gente. Olha. Olha que escândalo. Eu falo que é linda, linda. Olha. Muito, muito linda, gente. Tá vindo toda a floração. Olha essa daqui embaixo, olha. Ah, eu quero mostrar pra vocês a minha azaleia. Olha. Que linda que ela tá. Olha isso. Linda, linda, gente. Agora eu vou mostrar as outras que estão aqui, olha. Olha que linda. Olha. Que tom, gente, que tá essa planta, olha. Olha isso daqui. Essa daqui é um tom de suculenta, olha. Verde, linda, linda. E esse vaso aqui, gente, tá lotado. Lotado. E essas são as que ficam aqui na frente. Olha. Até uma mudinha que eu plantei aqui, olha. Pequenininha ela ficou. Olha esse outro vaso aqui, gente. Que coisa mais linda, olha. Tá vindo agora com bastante floração. E aproveitando e já mostrando as minhas azaleias, né? Que estão ali, olha. Aqui tudo é suculenta, gente. Olha. Olha isso. Aqui do lado, olha. Tá ali com flor. Do lado de cá, olha, tudo suculenta. Eu não sei o nome, né? Mas elas são lindas, gente. Olha. Olha esse vaso aqui. Eu ganhei uma mudinha pequenininha da minha amiga. Olha como que ficou, gente, olha. E tudo vocês vão ver aquela chua, aí. Olha. Tudo, tudo. Do lado de cá, onde fica o meu altar, Buda. Deixa eu mostrar pra vocês a minha orelha de elefante, gente. Olha que gigante. Olha isso. Olha. Eu tenho delas ali do outro lado, mas ela está gigante, gente. Linda, linda, linda. Olha. Olha. Essa daqui é a árvore da Jade, gente. Olha. Que linda. Olha o tamanho dela. Eu tenho desse tamanho e tenho desse outro aqui, olha. Que é a folha mais larga. Olha isso. E essa daqui é da folhinha graúda. Ó. Bem pequenininha. Olha assim. Que gracinha, olha. Olha esse cesto, gente. Olha. Que escândalo. Muito, muito lindo. Então, essas são as minhas suculentas, que estão maravilhosas. Aqui é mais calchume. Aqui fica o meu cisne, que eu sou apaixonada. Olha. Aqui está a minha linda, que ela floriu essa semana. Ela floriu, mas com bastante botões, olha. Olha. Essa aqui eu tenho que fazer, gente. A poda nela. E levantar o caldex. Olha isso. Já comprei até o vaso. E olha aqui agora, gente. Olha. Olha essa daqui. Que linda. Linda, linda. E olha essa daqui. Que eu não sei o nome. Como eu falei para vocês, eu não sei o nome de nenhuma delas, gente. Mas está um escândalo também, olha. Olha o vasinho que eu fiz, gente. Que gracinha que ele está, olha. Está muito, muito fofo. Aquela ali foi o que aconteceu, gente. O caule dela está ficando preto. Aí foi que eu tirei as mudas e passei para esse vasinho aqui que eu falei para vocês. Que eu acho que é uma oncinha. Que está lindo, lindo, gente. Olha que gracinha. Olha isso. Muito, muito, muito fofo, né, gente? Muito. Bem criativo. Olha que coisa mais linda. Vou virar para mostrar para vocês do outro lado. Olha. São todas daquela ali que eu mostrei. Aqui está a minha rosa do deserto, olha. O que aconteceu com ela, gente? Ela deu um fungos. Então, eu estou deixando ela aqui para recuperar. Olha. Aqui ela está perfeita, mas ela deu um fungos na folha. Por quê, gente? Fica muito ali. Pegando chuva, pega tudo. Aí, já coloquei em produto aí. Estou deixando ela ficar aqui. Então, é isso, gente. Olha, o jardim é todo desse jeito aí, olha. Que é uma parte onde ficam as minhas plantas. E é muita planta, gente. Muita, muita. Então, um beijo no coração de todos vocês.